Fala pessoal! Estamos aqui na Cachoeira da Martinha, gente! Da Lídia! Da Lídia! Da Lídia, gente! Olha quem está aqui, gente! Olha a galera, gente! Estamos aqui fazendo a festa, gente, com a Pequena Tássia! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! É muito bom! E olha que hoje nem está de sol, hein, pessoal? Nem está de sol! Tchau, gente! Ei, família! Levanta, filha! Olha aí, gente! Estamos aqui na Cachoeira da Lídia! Tássia está ali! Não sabe como que levanta! Espera aí que eu vou ajudar ela, gente! Espera aí que eu vou ajudar ela! Ajuda não? Você dá conta? Dá conta? Pronto! Pode ficar de pé aí mesmo! Fala pessoal! Pessoal! Oi! Isso! Olha aí, gente! Você está querendo dar um mergulho! Vamos ver ela dar um mergulho? Sim! Dá um mergulhinho, filha! Então pede um like! Fala! Se inscreve, pessoal! Olha aí, gente! Que gostoso! Estamos aqui na Cachoeira da Lídia! Daqui a pouco vai ter mais outro vídeo! Mas esse aqui é só para mostrar a visão de cima aqui! Tem muito mais, gente! Pela frente aí! Mas está tão gostoso! Né, minha filha? Ihuuu! Olha aí, gente! Que gostosura! Está um frio danado! Mas, ó! Está uma benção! E a gente está aqui! Vamos mostrar a parte lá de baixo daqui a pouco! Tchau, gente! Oh, família! Olha quem está aqui pulando! Isso gosta de uma cachoeira, gente! Estamos aqui na Cachoeira da Lídia! Quem conhece? Cachoeira da Lídia aqui! Opa! Caí, gente! Opa! Meu Deus! Olha a cachoeira aí, gente! Muito gostoso! Taça está amando aqui, gente! Já se inscreve no canal! Que a Taça não está aguentando de alegria! Opa! Deixa o like, gente! Muito gostoso aqui! Olha aí, ó! Todo mundo aqui é família, ó! Opa! Deixa o joinha, filha! Tá, você bebeu! Foi água aqui na Cachoeira, ó! Olha a Cachoeira gostosa! Olha, gente! Dá tchau! Dá tchau! Tchau, pessoal! Taça já está aqui gelada! Muito bom, gente! Vem conhecer! Olha aí! Tchau, gente! É água! Muita água, né, filha? Tchau, gente!